Música Por falar em tecnologia, muitos estudantes têm utilizado e cada vez mais a internet para se prepararem para as provas do Enem. Agora você vai conhecer um professor de Petrolina, Pernambuco, que levou a sala de aula para o Youtube. A reportagem é da TV Caatinga. Das salas de aula para as plataformas virtuais. Estudantes do mundo todo se apropriam cada vez mais da internet para realizar estudos ou pesquisas escolares. Em 2014, um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada revelou que 28% dos jovens internautas utilizam a internet com esse objetivo. Daniel é um desses estudantes que aproveita as plataformas virtuais como reforço para as aulas presenciais. Essa plataforma, ela te dá um, vamos dizer assim, um campo maior, uma possibilidade maior de aprendizado. Por exemplo, muitas vezes em uma sala de aula normal, você e o professor, algumas dúvidas você não consegue tirar, alguns conteúdos você acaba meio que se perdendo. Isso é normal para o estudante. A videoaula te dá a oportunidade de você tirar dúvidas que podem ter ficado durante a aula presencial e você não perguntou, entendeu? Ao perceber essa nova tendência de aprendizado dos alunos, Arnaldo criou uma página na internet. Ele usa a sala de aula virtual para ensinar química de uma forma mais descontraída, além de resolver questões do Enem. Eu tive contato com algumas pessoas que já fazem esse trabalho e era uma vontade minha também. Mas eu não queria fazer só por fazer, eu queria algo organizado. E aí nós criamos esse canal, chamado de cursodequímica.com no YouTube, que é um material com aulas de química para o Enem e também para os vestibulares de uma maneira geral. E é uma contribuição também social do qual nós, principalmente profissionais da educação, temos que fazer para a nossa sociedade. O metano com oxigênio toca fogo e forma gás carbônico e forma água. É uma forma de interação com o conteúdo muito condizente com a atualidade. Então eu acho que é positivo que a escola, que o colégio, o cursinho ou ele mesmo, via esses dispositivos e via essas relações que já são naturais, seja uma forma de aprender e se preparar para o Enem e para o vestibular. Além disso, isso reforça a própria autonomia do sujeito. Mas apesar dos benefícios, o estudante precisa ter alguns cuidados na hora de estudar. O estudante, ele acesse esses dispositivos, esse aplicativo, é preciso que ele saiba primeiro o que ele está procurando. Ele tem uma certa maturidade de se apropriar dessas informações. Ter disciplina é importante, ter um horário para estudar, quando vai estudar, como vai estudar. E cumprir isso, que eu acho que é uma das maiores problemáticas dos alunos hoje, em virtude dessa falta de planejamento, de ter um horário fixo para estudar. E, além de ter esse horário fixo, é escrito envolvendo a questão dos conteúdos, a programação da vida dele, de almoço, de dormir, de fazer um lazer. Falar no Enem, no site oficial do Enem, é possível encontrar diversas informações sobre o exame e também tirar eventuais dúvidas. O site é esse que está na nossa telinha agora, enem.inep.gov.br. E aproveitando que estamos falando desse ambiente virtual, eu gostaria de lhe convidar a conhecer ou acessar o nosso site, o site do Jornal Futura, que fica dentro do futura.org.br. Então é fácil, futura.org.br barra Jornal Futura. Aí você tem todas as nossas reportagens, os nossos jornais na íntegra. Você pode entrar em contato com a gente, enviar sugestões de pauta, comentários, elogios. Os elogios são sempre muito bem-vindos, as críticas também. E você pode compartilhar pelo Twitter, pelo Facebook. Fique à vontade de navegar no futura.org.br barra Jornal Futura. E assim a gente encerra o Jornal Futura de hoje. Sexta-feira, todo mundo muito feliz. Participaram dessa edição as nossas equipes do Rio de Janeiro e também a TV Caatinga de Petrolina Pernambuco. Olha só, aproveite o final de semana, curta, se divirta, porque na segunda-feira tem Jornal Futura, tá bom? Às 5 horas da tarde. Até mais! Tchau! 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 Tchau!